É isso mesmo galera, a Garena deu o spoiler aí do novo Free Fire Max que está chegando em breve Então já antes de tudo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra você saber de tudo mais aí E bora lá, beleza meu pessoal? Bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu quero, na verdade, que vocês compartilhem esse vídeo pra dar aquela força Beleza? Beleza? Então, ó, é o seguinte, eu quero falar também pra vocês que é o seguinte, vamos conferir hoje aqui Tudo sobre o Free Fire Max, tá galera? Fica de olho aí, porque um novo aplicativo do Free Fire tá chegando em breve Já fica ciente aí galera, que provavelmente vai rodar mais em celulares que são um pouco mais fortes Então, talvez quem tem um celular que não seja tão bom, acabe não rodando tão bem o Free Fire Mas o Free Fire normal vai continuar tendo atualizações e novidades, sempre assim como o Free Fire Max também vai ter, tá? Só de diferença é mesmo no gráfico ali e tudo mais, pra quem quiser jogar com um gráfico diferente no seu celular que é um pouco melhor, tá bom? Então, outra coisa galera, a Garena lançou hoje, ontem na verdade, lançou o Fala Free Fire Episódio 4 com a Kelly Onde ela, é, aconteceu várias e várias coisas que eu vou, inclusive, tá trazendo nos próximos dias aqui pra vocês E o que que ela trouxe nesse episódio, que a Garena trouxe nesse episódio foi um spoiler, né, que eu acredito que seja do Free Fire Max, beleza? Então, vamos conferir melhor isso aqui, bora? E é nóis, fechou? Então, primeiramente, pra gente ver tudo melhor aqui, eu quero vir aqui na Google Play, eu vou escrever aqui Free Fire E aqui a gente vai entrar na Garena Internationals Bom, aqui como vocês estão vendo, é onde apareceria o Free Fire Max, porém não tá aparecendo nada pra mim Comenta aí se tá pra você também, embaixo no botão de like tem os comentários, você vai e comenta se o Free Fire Max já apareceu pra você Às vezes já atualizou, já saiu no meio que esse vídeo tá saindo, então não se sabe aí, tem que comentar, beleza, rapaziada? E agora, aqui de novo no FreeFaz, você consegue perceber que a Garena não falou muita, muita coisa ainda sobre o Free Fire Max, tá? Mas a Garena lançou um spoiler muito louco durante o vídeo da Kelly, beleza? Então, é aqui que a gente vai comentar isso, beleza? E, bom, é o seguinte, aqui, quando a gente tá vendo, até tirei o som, mas aqui como a gente tá vendo no começo A gente pode perceber que, ó, a Kelly chegou e ela faz uns barulhinhos, ó, de tiro, ó De bang, 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 tipo de tiro, como se eu estivesse num velho oeste, né, galera? Então, ela acaba fazendo isso, e isso é uma coisa, ó, que ela tá fazendo aqui E tudo em referência a uma parada que teve no Free Fire, um anúncio que eles fizeram Então, isso tudo é referência àquele anúncio top, 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 é... do... como é que chama? É um anúncio do Free Fire Max, galera, é um trailer que tivemos do Free Fire Max, né? Isso há muito tempo atrás, tá, galera? Trailer... deixa eu pegar aqui, trailer Free Fire... Free Fire? Não, é Free Fire Max, aqui, beleza Então, foi quando teve um passe de Elite e tudo mais, é... que a Garena acabou lançando, né, galera? Junto com a... junto nesse clipe, tá, galera? Então, eu vou mostrar pra vocês isso aí e a gente vai conseguir conferir juntos, fechou? Eu só quero ver aonde que tá esse trailer, beleza? Pra gente poder falar certinho, é... sobre isso, beleza? Mas, eu não tô achando, velho, não tô achando... tá bem difícil aqui achar, velho Esse link... calma aí que eu vou dar uma... uma buscada aqui e eu já mostro pra vocês, fechou, rapaz? Beleza, olha só, a gente achou aqui E agora é esse o vídeo, tá, galera? É um vídeo bem curto e bem rápido Onde mostra todas essas novidades, tá? Inclusive, aqui, ó, tudo isso aqui é uma coisa muito da hora mesmo Que a gente tem, né, galera? É muito top e muito, muito bacana mesmo, ó Cada coisinha ali, ó, deu tiro lá Isso é uma parada que a Garena já mandou e já postou há muito tempo atrás Quando, inclusive, tava saindo esse passe, tá, galera? Se eu não me engano, foi esse passe mesmo, tá? E isso aqui, ó, ele mostrava bastante cada coisa, galera, ó Por exemplo, a bala indo certinha, bonitinha e tudo mais E por aí vai, né, galera? Então, sim, teve várias e várias coisinhas mostrando essa novidade, né, galera? E foi o que a gente acabou percebendo, né, galera? Foi uma coisa bem top, foi uma coisa bem legal Foi uma coisa bem diferente, inclusive, que a Garena pôde lançar aí pra gente E eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo de poder saber e ver isso, beleza? Então, eu espero que vocês estejam ansiosos pra ver isso, tá, galera? E, mano, tem muito mais novidade Tem muito mais novidade que eu vou trazer aqui em breve Eu quero que vocês acompanhem tudo Isso é uma coisa mais, é, mais de boinha Porém, fica de olho que em breve tem mais aqui pra vocês, tá? Essa aí é só uma das novidades que eu queria ter trazido pra vocês É, esse spoiler que a Garena acabou lançando Acredito eu que seja em referência àquilo ali, né, galera? Porque, como vocês sabem, foi um passe de Velho Oeste, né? Então, o que eu imagino é que a nossa querida Kelly Estava falando sobre aquilo ali durante aquele comecinho, né, galera? Aquele spoiler que eles deram ali Então, eu acredito que seja isso, tá? Pode ser que não seja Pode ser que seja Não sabemos E, enfim Logo mais eu acabo trazendo mais novidades sobre isso pra vocês, beleza? Bom, acompanha também o canal da J+, o link tá na descrição Vai lá, tem mais conteúdos pra vocês Por enquanto é isso Tamo junto Valeu, falou E eu fui Fechou, rapaziada? Tem vídeo na tela aí, já apareceu Vai lá acompanhar E eu fui Tchau, tchau, gente Abraço Beijão E eu fui Tchau